E você que quer ter a sua música no Spotify, Apple Music, Deezer, entre outras plataformas digitais, está procurando um site que seja interessante ou que já utilize outras distribuidoras como o OneRPM ou não tenha dinheiro para pagar Seed Baby, DistroKid, porque aliás são caras, né? Então eu vou mostrar para vocês a IndieFi que pode ser uma alternativa interessante para artistas independentes. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui e nesse vídeo eu vou mostrar e também conhecer junto com vocês a IndieFi que é essa distribuidora de músicas gratuitamente, eles têm um plano gratuito que você consegue distribuir, tem umas limitações, claro, né? Você não consegue acessar todos os recursos possíveis, se quiser ter recursos adicionais tem o IndiePro, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho de conhecimento inicial, que é uma plataforma nova aparentemente, mas distribui para as principais, né? Mídias, principais plataformas digitais, Spotify, para o YouTube, né? Pelo Facebook, Instagram, Deezer, Apple Music, todos aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas é o IndieFi.net. Então para conseguir acesso, a gente vem, né? Aqui em conseguir acesso, dá para você fazer login com a sua conta no Google ou se inscrever com o e-mail, enfim, com o Facebook, Twitter e daí você escolhe a forma que quer fazer o login. Então eu vou fazer o login aqui com o meu e-mail. Tendo feito o login ou cadastro com o seu e-mail, a gente tem essa parte principal que é a dashboard, né? Interface de início, eles já dão parabéns, bem-vindo à família IndieFi. E daí tem a próxima, a etapa que seria criar o seu artista. Então, quando a gente cria o artista, eles vão verificar se de fato a gente é aquele artista, né? Então a gente vem aqui, criar artista, ok, entendo. O nome do artista, eu vou botar o meu nome, né? O gênero principal, eu vou botar aqui o gênero que eu toco, no caso, por exemplo, alternativo, vocês botam o de vocês. País, daí bota o Instagram, Twitter, a sua URL, né? O seu link do Spotify, seu canal no YouTube, pode colocar uma imagem também. E daí você vai fazendo todas as suas configurações aqui, né? Botando seus links, botando suas imagens e depois botando em salvar. Aqui, no caso, pelo menos eles pedem uma rede social, né? Pra eu acrescentar, eu vou acrescentar aqui o meu Instagram, que é o arrobatudoemcimas. Podem seguir lá também no Instagram, se quiserem. Daí você deixa aqui, foi criado com sucesso. A próxima etapa seria justamente a gente fazer a distribuição das músicas, que seria um single, né? Que é uma track só. Ou um álbum, um EP, que são dois ou mais músicas. A gente bota aqui artista, eu vou botar um single. E o título do lançamento, eu vou botar, que é o nome da minha música que eu vou lançar, né? O sono é bom, pois despertamos dele. Interessante isso. Na verdade, é um poema, né? A língua do título, que você bota aí, se você canta em inglês, se você canta em português, enfim. Se tem várias línguas na sua música, bota a principal, bota a língua, né? Que é do título, de fato, que você vai lançar o título. Ou se o título, o próprio título, tem várias línguas, escolha uma aí que é a principal, que você acha que seja a fundamental. Aqui você bota o gênero da música e o seu subgênero. Porque essas questões aqui são para acrescentar, né? São para a gente conseguir identificar as plataformas, os algoritmos delas para recomendação para os usuários. Eles identificam todas as características aqui de gênero, subgênero, né? Para poder recomendar aos seus fãs. Se você já tem um perfil de artista no Spotify, você bota aqui sim. E você vai selecionar o seu perfil. Vai aparecer aqui. No meu caso, apareceu o meu perfil. Eu vou selecionar. Se não, se você não tiver, você aperta Crie um novo. E eles vão criar um perfil novo para você. Mas como eu já tenho, eu boto aqui. Se já foi publicada antes, se já foi, você bota sim e escreve aqui. A data que já foi publicada antes, né? A data de lançamento. E o UPC, que é o código de barras, né? O código de produto. Se não foi, deixa não. E não tem problema, eles vão gerar aí um código UPC para você. Não tem problema eles gerarem automaticamente. Aqui, então, temos a página da track, né? A página da faixa que você vai lançar. Temos selecionar o arquivo. Eu vou selecionar o meu arquivo. Tem que ser o WAV ou MP3. Não pode ser algum outro formato. Título da faixa, versão da sua música, né? Você coloca a versão. Se contém vocais, sim. Eles vão selecionar a linguagem. Daí você bota a linguagem qualquer. No meu caso, é português. Se é explícita. Se você marcar explícito, eles vão... Significa que tem linguagem chula aí. Palavrões, xingamentos, né? Calúnias. E vai ficar o ezinho do lado das plataformas digitais. Dizendo que é explícito, né? Aqui você pode ouvir a sua música, né? O sono é bom. E você pode ver se está tudo certinho. Se tem mais artistas relacionados, você bota, né? Agregar o nome do artista. E você bota aqui o compositor. E bota a categoria dele, né? Se é arranjador, compositor, engenheiro, né? Se é mixer, produtor, enfim. Você bota categoria. E é importante isso, né? Para acrescentar. Para de fato, você ter tudo registrado. Todas as informações aqui certinhas. E não ter problemas futuramente. Se tiver mais artistas, né? Em feat. Daí você bota o nome do artista. E pode colocar aqui, né? O seu feat. A sua parceria. A colaboração que você está fazendo na sua track. Se não tiver, você simplesmente fecha. Deixa fechado aqui. E vai para o próximo. Depois, vamos para o próximo. E vai ter o tipo de capa, né? Só voltando aqui, né? Tem um detalhe que a gente consegue observar. Voltando aqui na página da track. Que é o ISRC. Isso daqui, no caso, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre o ISRC. Você tem que gerar o seu ISRC, né? É importante isso para você colocar aqui. Mas eles podem gerar automaticamente também. Só que é importante. Eu tenho outro vídeo falando. Eu tenho vários vídeos, na verdade, no canal falando sobre isso. Qual a importância de você ter o seu próprio ISRC gerado. Que tem que ser cadastrado, associado. Em alguma instituição, alguma associação musical. O benefício aqui do Indify é que você pode criar a sua própria capa do álbum. Sua capa do single. Então você pode colocar o título aqui. Pode botar a esquerda no centro. Em vários outros layouts, né? Vários outros templates. Só que é algo bem simples mesmo. Algo bem básico. Só o título. Passou o nome, né? De artista. E aqui tem o logo do Indify. Eu não recomendo muito, né? Porque daí sempre fica o logo do Indify aqui. É bom mesmo que vocês subam a capa de vocês. E tenham, né? Disponível aí. Que tenha esses formatos aqui, né? Que seja JPEG ou PNG. Também eu tenho um vídeo no canal falando sobre recomendações de capa aí para o seu álbum. Depois disso, continuamos. E vamos para a etapa final. Que seria de avaliação das lojas que a gente vai distribuir. E aqui, lembrando, né? O tamanho mínimo é 1.400 por 1.400. E o máximo é 3.000 por 3.000 pixels. Tá carregando aqui? Vamos lá esperar até que ele carregue. Carregou já e temos essa interface, essa página. Que é para seleção de lojas. No plano básico da Indify, ele só tem essas quatro lojas. Que é o Spotify, Deezer, YouTube Music e a Apple Music. A Apple Music, ele fica deselecionado. Fica em off, né? Por padrão. E quando você bota, eles mostram essa mensagenzinha, né? Está sujeita a diretrizes. Se não for aceita, não será publicada na Apple Music. Que a Apple Music, eles são um pouco mais rigorosos, né? Um pouco não. São bem mais rigorosos, mais rígidos na questão de avaliação. Daí você entende e sabe, né? Concorda aqui. A Apple Music tem a própria revisão deles. E pode ser que eles... Vai para o Spotify e para o Deezer. Mas a Apple Music pode não aceitar. Dependendo da qualidade da sua música, do estilo, enfim. E todas essas outras lojas aqui, o Instagram, o Facebook, TikTok, Tidal, Pandora, enfim. Todas essas outras aqui que estão listadas mais à direita, só tem no Plano Pro. E o Plano Pro você tem que pagar, né? Que é R$ 9,90 por mês. Aqui a gente consegue verificar no tipo de pagamento, no tipo de forma desse Plano Pro. Mas depois também eu falo mais em detalhes. Além disso, o Plano Pro permite a você o Content ID do YouTube. Que eu tenho também no canal falando um vídeo sobre isso. Temos o SoundCloud, pode enviar para lá. E você consegue fazer a Pre-Order, né? Que é a pré-venda da sua música para quem quiser comprar e não fazer streaming, né? Mas comprar na Apple Music ou nessa Beatport. E você consegue habilitar aqui a pré-venda, a Pre-Order. Depois disso, selecionado, você vai fazer a revisão de todo o seu álbum. Aqui vai ter todas as informações que você colocou. Bota aqui, né? Os detentores de direitos autorais podem ser o seu próprio nome. Se você está utilizando um selo fonográfico, né? Uma gravadora. Bota o nome da gravadora aí. Que vai ter o copyright da sua música. Mas se você é independente, bota o seu nome. Sem problemas nenhum, né? Seu nome é artístico. E uma outra questão aqui. É que também eles deixam por padrão esse copyright do fonograma. Que é o Pzinho, né? As direitos do fonograma como IndieFi. Como eles que estão distribuindo, né? E se você quiser trocar, você tem que ser pro, de fato, né? Tem que pagar lá o plano premium, o plano pro aí pra poder receber, poder trocar esse nomezinho. Então fica lá quando você for distribuir. Vai ficar no Spotify, no Deezer, enfim, nas plataformas. Assim, o Czinho e o seu nome, né? Aqui no meu, Gustavo Simas. E o P, IndieFi, dizendo que foi distribuído pelo IndieFi. Depois de revisado tudo, você vai e envia. Bota ok, revisei o lançamento. Vai e envia. E eles vão aparecer uma questão aqui que já foi categorizada ali, né? Pra já estar na fila de lançamento. Eu acabei não mostrando, mas tinha uma parte pra seleção de data de lançamento, né? Que aparece ali. Você pode escolher a data de lançamento quando tá também na parte final. Mas aqui a data de lançamento, eles só permitem que você lance depois de 21 dias da data atual, né? Então tem essa questão de ter um limite mínimo pra fazer todo o processamento do álbum, né? E eles enviarem pras lojas. Mas aqui você pode revisar depois que mandou pra distribuição, né? As canções que tem, os links, né? Quando for aceito, vai aparecer os links aqui das lojas. E, enfim, eu tô utilizando essa, né? Também conhecendo essa IndieFi. Não tenho ainda Analytics, não tenho promoções, muitas informações sobre estatísticas ou pagamento, né? Aqui no caso, uma diferença da IndieFi em relação a outras distribuidoras é que você faz o recebimento pelo Stripe. E o Stripe é uma outra plataforma aí parecida com o Paypal, por exemplo, que você pode fazer o saque do seu dinheiro. Mas se de fato, né? Se eles pedem documentação pra você sacar, né? Tem outras distribuidoras que pedem, como a iMusic, por exemplo. Ou se é mais simples, de forma mais direta, como a OneRPM. Não tenho conhecimento ainda porque demora aí três meses pra gente começar a receber, né? A monetização. Tem o vídeo no canal também falando sobre monetização. Só pesquisa aí, monetização no canal. Então, dessa forma, é interessante porque a IndieFi, aqui como eu mostrei, né? O Stripe. Ele tem uma interface bonitinha. Parece que é interessante, né? Bem simples, bem intuitivo e dinâmico. Todas as questões aqui pra lançamento de um álbum. Eles têm o suporte aqui, não tive nenhum problema, né? Eu já entrei aqui nessa parte de pesquisa, de perguntas e respostas. Eles têm uma parte bem organizada nessa página pra gente saber das perguntas, né? As dúvidas que vocês tenham aí, pode pesquisar nessa página. Mas parece interessante e vocês podem utilizar e experimentar. E caso já tenham conhecimento também sobre essa distribuidora, sobre a IndieFi, pode deixar nos comentários, compartilhando a experiência, compartilhando aí se acham bom ou se acham ruim. Se recomendam ou não. E compartilhar o conhecimento e as ideias aí com o pessoal que assiste o vídeo. Deixem like e se inscrevam no canal que tem conteúdo relacionado. Também qualquer dúvida, sugestão, ideia a mais pra compartilhar, só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!